Em plena era digital, onde tudo está na palma da sua mão a menos de um clique, você não quer ficar perdendo tempo na frente de um espelho para fazer uma maquiagem, para você dar um pulo ali e voltar. Então, para você não ir com aquela cara de morta-viva, eu hoje vou te mostrar uma fast make. Que tal? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Vida corrida, filhos, marido, casa, trabalho, cachorro. É tanta coisa para você lidar, que aí você fica em que lista? Em que lugar? Acaba não ficando, né? Então, você não tem tempo para fazer um cabelo, você acaba não tem tempo para fazer uma maquiagem. E também não é assim. Dá para a gente dar aquela freadinha e gastar 5, 10 minutinhos para dar uma arrumada, para dar um equilíbrio no visual, para a gente até... A nossa autoestima fica legal, porque no fundo, no fundo, quando você olha o seu espelho, você quer gostar do que vê. Então, para aquela que não quer perder tempo e também não quer nas suas listas de prioridades, não deve deixar a sua autoestima baixa, vamos dar uma caprichada. Então, assim, vamos nos colocar numa lista mais próxima. E aí, eu trouxe para você uma maquiagem, assim, muito rápida, muito simples. Você não precisa ser maquiadora. São coisas simples que você pode estar fazendo. E, assim, muito rápido. É muito rápido. É só você ter os produtos coringas para você estar trabalhando isso. Eu utilizei 7 produtos para fazer essa maquiagem. Você não precisa de nenhuma elaboração, tá? Então, olha, agora assiste como que eu fiz essa maquiagem e quais os produtos que eu usei, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a nossa fast make. Bom, já preparei a pele. Eu já passei um hidratante. E já passei o protetor solar. Agora, a gente vai fazer aquela make rápida, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou utilizar essa base da Maybelline. Então, essa aqui é a Super Stay 24 horas. Ou seja, é aquela base que a gente vai ficar tranquila de ter o dia inteiro. Então, vamos lá. Eu estou usando esse pincel aqui de escovinha. E agora, a gente... ...insera a pele. Agora, a gente vai passar um corretivo para dar uma escondida em algumas coisas, tá? E aí, eu vou pegar esse corretivo da Maybelline, que é da linha Fit Me. E vou marcar os pontos onde eu preciso de correção. Ó, aqui mesmo. Como eu não vou usar contorno, eu estou marcando aqui para dar uma clareada. E deixar um pouco mais escura essa minha área aqui. Eu não vou passar. Então, a gente pode estar fazendo essa brincadeira, tá? Se você não tiver esse pincel cônico, você pode fazer com a mão mesmo. Então, você está vendo que eu não estou esfregando, tá? Eu estou só dando leve batidinhas. Porque se você tem linhas de expressão, se você tem rugas, o produto vai entrar. Bom, agora eu vou selar essa pele aqui. Então, eu estou pegando um pó solto. A gente levanta e ele vai saindo. Um pózinho, ó. Então, olha. Os produtos que tiverem resenha no blog, eu vou deixar tudo link para vocês darem uma olhada. Pronto, matifiquei a pele. Agora, eu venho, eu vou vir com uma sombra que eu quero deixar só para não deixar sem nada. Porque eu não passei base. Então, eu vou pegar aqui a minha palheta da Luizance. E aí, eu vou pegar uma cor aqui. Essa cor aqui, ó. Bem neutra aqui. E vou passar só no côncavo. Eu quero deixar esse côncavo com uma cor uniforme. E não quero deixar ele cor da pele. Então, eu vou deixar ele um bege, assim, bem discreto. Aí, depois que você fizer isso, você vem com o lápis marrom. Eu estou usando esse aqui, é da Marchette. Então, você vai fazer o seguinte. Sempre faz do externo para o interno. Porque aí, facilita que a gente tem, né, a área dos olhos. Principalmente, se você tiver essa área mais flácida. Então, fica mais fácil de você trazer. Você segura e traz. Fica mais fácil, tá? Então, ó. Segura aqui na lateral. E vem aqui embaixo. Não precisa se preocupar com o gatinho. A parada aqui não é essa. Aí, você vai fazendo assim, ó. Tenta só fazer uma linha reta, tá? Então, a gente vai fazendo um delineado aqui. Marrom. E aqui, gente. Tá vendo, ó. Então, já tem um delineado aqui. Vamos fazer a mesma coisa desse lado. Bem rente aos cílios. Pode ser. Vizinho tá furando, tá? Só não furo até aqui, não. Você não precisa fazer uma ponta muito fina, não. Pode ser uma ponta, assim, mais rombudinha. Que aí, ele assenta, dá uma largura legal. Ó, tá vendo? A ponta do meu, como é que tá? Ó, só pra você ter mais ou menos uma ideia. Como é que tá a ponta? Pode ser assim. Ó, vou abaixar o olho pra você ver. Tá? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou passar máscara de cílios. Então, vou passar essa aqui. Da Kiss New York. Essa é super filme. É uma de definição. Não esquece de piscar na hora que você encostar. Serra e pisca. Já dá pra fazer um efeitinho, tá vendo? Agora, vamos rapidinho passar o blush. Vou pegar esse trio aqui de pó multiuso, multi efeito, na verdade. Da, quem disse, Berenice. E vou passar meu blush. Então, ó. Passa na bochecha e depois puxa pra trás, fazendo os movimentos circulares, ó. Dou uma assopradinha, porque eu não quero excesso, não quero bochecha chinelada. Aí, bom. Feito isso, ah, eu vou aproveitar que ele é um trio show de bola. Eu vou pegar o iluminador dele, porque eu sou abusada e eu posso dar uma saídinha rápida, sem muita pretensão de, né, de festa, de nada. Ó, aí faz esse Czinho aqui, ó. Passa aqui pra dar uma levantada. Feito isso, o que a gente faz? Vem com esse balme aqui, que é aquele balme que te socorre, sabe? Que você não quer passar batom. Esse aqui, você já tá no meio do caminho. Aí você pega, enquanto você tá fazendo isso, ah, vem, ó. Peraí que eu já vou. Peraí, calma. Já tô indo. Pronto. Acabou. Teoricamente, você já soltou o cabelo. E eu vou soltar o meu agora. Vou dar uma olhada aqui no espelho pra ver se o estrago não tá grande. Acabou. Fast make, já tô com alguma coisinha no rosto. Pronto, é isso. Viu? Muito rápido, simples, tranquilo de fazer. Não tem mistério. Basta você ter aqueles produtos que são, assim, os coringões. Então, esse aqui é aquele fast make pra dia, aonde você tem que ir ali e não quer ir com essa cara de morta-viva. É rapidinho, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um gostei pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal, vem, se inscreva. Tem muito conteúdo legal vindo por aí. Tá legal? Um grande beijo pra você. Até a próxima. Tchau, tchau.